Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Game Jam Plus, eu sou Rafael Passos e nesse vídeo eu vou te ensinar a baixar e instalar a Unity. Se você tem interesse em criar os seus próprios jogos, com certeza já ouviu falar dessa engine que é uma das mais potentes e com certeza uma das mais populares da atualidade. E grande parte dos projetos que eu desenvolvi foram feitos nela e por isso eu super recomendo. Mas como baixar e instalar a Unity? Vem comigo nesse vídeo que eu conto tudo pra você. Mas antes de prosseguir, que tal ficar sempre por dentro das novidades, discutir sobre as curiosidades e conhecer os bastidores do desenvolvimento de games? Então já se inscreve aqui no canal e deixa aquele joinha porque eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. E para aqueles que querem desfrutar dos nossos conteúdos exclusivos e entrar para a família Game Jam Plus, você pode apoiar o nosso trabalho assinando o nosso clube de membros que desbloqueia diversas recompensas, como aulas com profissionais da indústria de games e avisos de vagas de emprego, editais e competições de games. Pois é aí, já deixou seu like e se inscreveu? Então bora voltar para o vídeo. Então bora lá? Primeiro passo para você instalar a Unity é abrir o navegador da sua preferência, pesquisar no Google por Unity e entrar no primeiro link que é o site deles. Confere aí Unity.com. Se esse é o seu primeiro contato com a Unity, recomendo dar uma passadinha aqui no site, dar uma olhada, dar algumas informações aqui nesse Saiba Mais. Enfim, indo direto ao ponto, ao que interessa. Você clica aqui em Baixar, vai vir para essa página aqui e aí você clica em Baixar de novo, que aí vão te liberar o arquivo .exe, você salva na pasta que você quiser no seu computador e vai dar o Start aqui, depois que o download estiver concluído. Dá uma lida aqui se você quiser nos termos de condições, no caso como a gente precisa instalar, tem que concordar, enfim. Clica aqui em Instalar e dá aquela guardadinha, espera o tempinho carregar aqui. Enquanto o Unity Hub está sendo instalado. Pronto, finalizou aqui a instalação do Unity Hub, a gente pode dar a Concluir. E aqui já está com a caixinha selecionada para iniciar o Unity Hub. A gente dá o Concluir e aí já vai dar aquele Start. E agora que abriu a Unity Hub, eles pedem aqui para você fazer o login. Então se você já tem uma conta criada na Unity, é só você apertar aqui em Sign In. E se você ainda não possui uma conta, você vem aqui em Create Account. E é aquele processo básico, vai pedir e-mail, senha, você cria tudo lá certinho. Eu vou criar aqui e daqui a pouco a gente volta. E certo, agora que você já criou a sua conta na Unity, você vem aqui em Sign In. E esse aqui é o Unity Hub, que é uma plataforma onde você pode gerenciar os projetos que você está incluso na Unity. Seja projetos que você fez em grupo, seja os seus projetos pessoais. Eles vão aparecer aqui nessa abinha, nessa listinha aqui. E no caso está vazio porque não tem nenhum. Acabei de criar a conta, afinal. Infelizmente o Unity Hub só está disponível em inglês. Então tem que ter aquele conhecimento básico de inglês. Ou usar o Google Tradutor também, se for necessário. E aí você pode ver aqui que tem essa mensagem, No Active Licenses. Aí para criar e abrir projetos, a gente precisa de uma licença. Porque a Unity tem a versão gratuita e tem a versão paga. Então para adquirir a licença, para a gente poder desenvolver jogos usando a Unity, a gente tem que clicar aqui em Manage Licenses e adicionar licença. Esse é Add License. Nessa terceira opção aqui, você pode pegar a versão pessoal gratuita. Licença pessoal gratuita. E aí eles vão vir aqui com os termos e condições. É importante ler. Mas como eu estou aqui só mostrando para vocês, eu vou aceitar e pegar essa licença pessoal. Só para a gente ver como funciona. Enfim, aí a gente fecha aqui. E a gente vem aqui em Instalações. Pelo Unity Hub, a gente não consegue ainda desenvolver os nossos jogos. A gente vai precisar da Unity de fato. Então para isso, a gente precisa vir aqui em Installs. A gente vem aqui nesse botãozinho azul aqui em Install Editor. Ou Instalar Editor. E aqui a gente pode escolher as versões da Unity que estão disponíveis para a gente. E aqui a gente pode ver. Tem Unity 6 Preview. Aí no caso, o Preview quer dizer que é uma versão que ainda não está completa. É uma versão de teste. A gente pode instalar ela e já começar a testar ali. Ou a gente pode pegar as outras versões. Aqui tem a de 2022, que foi a última lançada. E a de 2021, que são as mais recentes. E esse LTS aqui que está aparecendo, quer dizer que são versões que não vão sofrer mais atualizações. Então elas já estão completas. Se você não quer ficar ali atualizando e às vezes correr o risco de perder ali o progresso no desenvolvimento do seu jogo, eu recomendo sempre instalar versões LTS. E usar essas que tem preview apenas para testar funcionalidades novas, caso você goste. Mas para desenvolver o seu projeto, que você realmente vai fazer um jogo, seja para uma game jam, para trabalho, ou simplesmente para o pessoal, eu recomendo usar o LTS. Porque aí a Unity não vai ficar fazendo diversas atualizações e você não corre o risco de perder o seu progresso em alguma atualização. Caso tenha algum bug, alguma coisa assim. Então a gente vai instalar essa daqui, que é a versão mais recente. E vai aparecer essa telinha aqui para você adicionar os módulos. A Unity vem com diversos módulos, você pode escolher eles antes de abrir o projeto. Que vão definir diversas coisas, como por exemplo, a exportação do seu jogo. Entre outras coisas, como aqui no DevTools, tem o Microsoft Visual Studio Community 2022. Para você poder editar os códigos do seu jogo, caso você vá digitar código de maneira tradicional, a ferramenta que a Unity utiliza para desenvolver e escrever os códigos é o Visual Studio. Então você tem que deixar isso aqui marcado, caso você ainda não tenha o Visual Studio no seu computador. E aqui a gente pode ver essa parte de plataformas, que mostra quais são as plataformas que você vai poder exportar os seus jogos. Então, por exemplo, se você está desenvolvendo um jogo mobile, é importante que você marque aqui que você vai desenvolver jogo para Android. Também tem para dispositivos iOS, então aqui de celular, no caso, tvOS que seria para Apple TV. E Vision OS também que vai servir para quem quer desenvolver para o Apple Vision. Não vai ser nosso caso, então a gente pode deixar desmarcado. Se marcar vai baixar, mas você não vai usar, então não tem sentido. E aqui também tem para Linux, para Mac e Universal Windows Platform, que é a versão Windows. Se você está desenvolvendo um jogo ou um aplicativo para Windows com Unity, você precisa marcar essa daqui, que é a mais comum. E uma opcional aqui, que é a sugestão, caso você esteja participando de alguma game jam e tenha que importar uma versão do jogo que você está desenvolvendo para avaliação, tem o WebGL Support, que vai buildar o seu jogo em HTML5, tornando possível você rodar ele no navegador. Mas no caso não é o nosso objetivo, eu vou deixar desmarcado aqui simplesmente para poder mostrar para vocês como funciona o editor da Unity. Então a gente tem aqui também, descendo um pouco mais, tem o pacote de linguagens, tem diversos idiomas aqui que eu não reconheço. Não faz sentido para mim, então eu vou deixar desmarcado. Documentação, dependendo se for um jogo que você vai colocar para venda, é importante deixar marcado. Como não é o meu caso, eu vou deixar desmarcado. A gente dá o Continua então, e clica aqui, é claro que a gente leu. E concorda com os termos e condições da Unity para poder instalar o editor. Então a gente clica aqui em Instalar, vai ter a barrinha de progresso aqui, e é só esperar e aguardar a instalação. Então agora com a versão instalada aqui da Unity no nosso Unity Hub, a gente pode vir aqui para Projetos e criar um novo projeto. Aí vai abrir aqui essa página, a gente pode escolher, por exemplo, se a gente quer fazer um jogo de plataforma. E a gente pode abrir um novo projeto baseado em templates que a Unity disponibiliza, tendo desde jogo 2D, jogo 3D, jogo mobile 3D, jogo 2D mobile, jogo de realidade mista, jogo de VR. Então tem diversos tipos de jogos aqui. E se você vir aqui nessa linha Learning, que para os iniciantes vai servir para você aprender a desenvolver jogos na Unity. Então eu vou baixar aqui esse 2D Platformer só para a gente ver o template como funciona, que aí já vai ter alguns assets ali, eu já mostro para vocês. Então a gente vem aqui em Criar Projeto, e rapidinho a Unity já abre. Bom, seja bem-vindo ao editor da Unity. Aqui a gente pode aprender e criar, desenvolver os nossos próprios jogos. A gente vem aqui e dá Load Scene. E basicamente é isso. A gente tem aqui o editor para testar o seu jogo depois que você já colocou os seus assets e se programou cada um deles. Por exemplo, aqui é o personagem e tem toda a programação que envolve ele. Se você quer testar, você vem e clica nesse Play e o jogo está pronto para ser jogado. Então, aí você clica de volta aqui no botãozinho do Play para poder voltar para o editor. E é isso. Foi um tutorialzinho bem básico mesmo, só para ensinar como baixar e instalar a Unity. E aqui ainda mostrei para você como pegar um template de um jogo pronto, que você pode editar, mas você também pode criar do zero, com a sua ideia, com seus assets, com a sua programação. Fica a seu critério. E agora que você já instalou a Steam, que tal aprender a desenvolver os seus próprios jogos com o Super Combo de Cursos da CSJ Academy? Nós da Game Jam Plus fechamos uma parceria sensacional para te oferecer um desconto imperdível de 70% para ter acesso a 3 cursos incríveis. Com o Start Game Dev você vai aprender a desenvolver um RPG completo saindo do zero na Unity, enquanto no Pixel Top Down você vai aprender a criar personagens, inimigos e cenários animados em pixel art. E com o 3D Game Start você vai aprender a modelar, rigar e animar personagens em 3D no Blender. Vai perder essa oportunidade? Não perca seu tempo, pois as vagas são limitadas. Clica no card que está aparecendo aqui na tela ou acesse o link do comentário fixado para saber mais. Não perca essa chance e comece agora a sua carreira no desenvolvimento de games. E é isso, com a Unity instalada você está pronto para começar a criar os seus próprios jogos e colocar a sua criatividade em ação. E se você me assistiu até aqui, imagino que você está curtindo o conteúdo. Então por favor, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, clica no botãozinho do hype para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas com interesse em games e também para a gente saber que você quer ver mais vídeos como esse. E claro, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que tem interesse em desenvolver os próprios jogos também. É isso, valeu, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON